Mudou a banca. A banca agora é FGV, não é mais a banca da Vunesp. Eu sei que muita gente aqui na internet está falando que nada mudou. Para com isso. A banca FGV é totalmente diferente da banca Vunesp. É uma banca muito mais detalhista, é uma banca muito mais contextualizada. As questões são de uma prateleira superior, são muito mais pesadas. A grande maioria da galera que está falando que a prova é a mesma, é porque não quer trocar o curso da plataforma, quer continuar com o curso pensado para a banca Vunesp. Mas para... a prova é outra. Jean, mas como assim? Gente, é só baixar uma prova FGV e uma prova da Vunesp e comparar. São provas diferentes. Tem um outro pensar a questão. Não entre para o concurso da PM São Paulo pensando em prova de Vunesp. Já foi. Agora o foco é uma prova mais complexa, é uma prova mais difícil, que você vai estar preparado estudando no Gabarita Geo Concursos. E olha, nós liberamos um curso completo. completo com tudo o que você precisa para história, geografia, interpretação, gramática. Estudar com especialistas já vai te colocar na frente, na competição desse concurso que é mega concorrido. E hoje eu vou trabalhar com vocês questões de geografia. Questões de geografia da Banca FGV. Vocês vão perceber o nível de complexidade que é trabalhada a questão. E depois você vai clicar aqui na descrição, vai cair na nossa página do gabaritagelconcursos.com.br E nós estamos com uma mega promoção. R$ 79,90 você vai estudar com a gente até a data da prova. Tendo todo o auxílio e suporte das melhores aulas, dos melhores materiais, pensados para cursos de alta concorrência, como é um concurso da PM São Paulo, agora com a Banca FGV. Bora lá, vamos para a questão, porque aqui é Gabarita Geo Concursos FGV Geografia. Bora lá, conhecimentos gerais. Fala, pessoal do concurso da PM São Paulo, professor Geografia, aula de Geografia Urbana, em cima de uma questão, olha aqui, da FGV. Quando nós falamos de geografia urbana, nós estamos falando de cidades. E o primeiro ponto que você já tem que trazer como conhecimento é a classificação dessas cidades. Então, se ela é uma cidade global, se ela é uma megacidade, se ela é uma metrópole nacional, se ela é uma metrópole regional, se ela é uma cidade média. Mas, para você classificar ela, você tem que analisar função e rede. A função determina o número de redes, que vai determinar a sua hierarquia. Tem lá a aula completa no Gabarita Geo Concursos. Então, vem cá, olha a questão. As cidades brasileiras foram classificadas hierarquicamente a partir das funções de gestão que exerce sobre as outras cidades, considerando todo o seu papel de comando das atividades empresariais, quanto de gestão pública, e ainda em função da sua atratividade. Parabéns e serviços para outras cidades. Vem cá, presta atenção. Quando nós falamos função urbana, é o que a cidade desempenha para o capital. Então, vamos imaginar. Vamos imaginar aqui. A cidade de Aparecida. A cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, é uma cidade de turismo. De turismo o quê? Geã? Religioso. Isso aqui é a função que a cidade exerce para o capital. Quando nós trazemos Campinas, por exemplo. Campinas é um tecnopolo. É uma grande região metropolitana. Quando eu falo tecnopolo, eu falo da junção indústria e universidade. Universidade produz pesquisa, qualifica a mão de obra, e a indústria absorve essa mão de obra e investe na pesquisa. Tem uma relação. São José dos Campos é um tecnopolo. Agora, se eu trago uma cidade mais do interior, por exemplo. Vamos falar de Jabuticabau. Jabuticabau é uma cidade ligada mais ao setor agrícola. Quando eu falo de Araras, no interior de São Paulo, mais do setor agrícola, sucroalcoleiro. E tem cidades que desempenham mais funções. Por exemplo, quando você fala de São José do Rio Preto, é uma cidade que vai oferecer comércio e serviços, mas também tem um lastro agrícola. A cidade de José Bonifácio, por exemplo, é agrícola, sucroalcoleiro, plantação de amendoim, pecuária. Então, a partir da sua característica econômica principal, nós definimos a sua função. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, capital, ela desempenha várias funções. Ela tem o setor industrial, setor de comércio, setor de serviços. Dentro do setor de serviços, você tem o setor financeiro, que é destaque, educação, saúde. São Paulo é uma metrópole nacional. Tem um poder sobre várias outras cidades. Por exemplo, se você quer ir num show de uma grande estrela internacional, ela vai tocar onde? Em São Paulo. Então, você tem que vir a São Paulo. Então, São Paulo também desempenha essa função cultural. Está vendo? E esse número de funções determina o número de rede. Olha aqui, Gabarita Gel. O número de funções vai determinar o número de rede. O que é rede, Jean? Rede são as conexões materiais e imateriais. Quando eu falo conexão material, presta atenção aqui. Estou falando de rodovias, ferrovias, dutos, aerovias. E vamos imaginar São Paulo. Você tem o aeroporto de Guarulhos. Está dentro da região metropolitana de São Paulo. São Paulo, Congonhas. Então, são dois grandes aeroportos de ligação para outros lugares do Brasil e do mundo. Você tem as grandes rodovias brasileiras passando por São Paulo, saindo de São Paulo. Como o Hesbittencourt, Fernão Dias, Via Dutra. Você tem a Bandeirante. Você tem a Marechal Rondol. Você tem a Castelo Branco. Você tem a Anchieta Imigrantes. Então, o número de funções vai determinar o número de redes. E o número de funções e o número de redes vai determinar a hierarquia. A hierarquia. E a hierarquia vai determinar o quê? Quem está em cima e quem está embaixo, dentro dessa escala de cidades. Então, São Paulo é uma metrópole nacional. Campinas é uma metrópole regional. Está abaixo de São Paulo, mas polariza uma outra grande região. Por exemplo, você tem a cidade de Ribeirão Preto. Cidade de Ribeirão Preto, hoje, já é uma região metropolitana, que é uma área conurbada no qual a cidade principal exerce influência sobre as outras. Por exemplo, vou te trazer exemplos para ficar mais claro na mente de vocês. Nós temos aqui São José do Rio Preto, a região noroeste dos grandes lagos. Ela também, hoje, é classificada como uma região metropolitana. Então, você tem Mirassol, você tem Guapiaçu, você tem Cedral, você tem Badibacite. Essas cidades, como outras, elas são o quê? Polarizadas por Rio Preto, porque Rio Preto vai oferecer o quê? Olha aqui a função. Comércio e serviços. Então, o Rio Preto é um polo regional que vai exercer essa influência. Mas, se a gente for colocar Campinas no páreo, Rio Preto perde. Porque Rio Preto, por exemplo, não tem um aeroporto do porte, do aeroporto de vida Copos, em Campinas, que faz voo internacional e recebe aviões cargueiros. Porque Campinas está numa prateleira acima de Rio Preto, no que tange as suas funções. É um tecnopolo, é uma região industrializada, o que Rio Preto não é, comparado a Campinas. Campinas tem ali várias indústrias pesadas, tanto na área de tecnologia, como na área de bens de produção duráveis. Então, você precisa entender essa dinâmica econômica das cidades para conseguir responder essa questão. Lá no Gabarita Geoconcurso tem uma aula completa que eu falo de rede, hierarquia e função. Temática, olha aqui, que está na banca FGV, que dificilmente iria ser cobrada numa banca VUNESP. Por quê? Porque é uma temática mais complexa. Bora para responder a questão. Essa classificação é estabelecida a partir de que análise? É a partir do PIB per capita das cidades? Toda riqueza produzida em determinado período dividido pelo número de habitantes? Não. É pela área de influência? O que eu falei para vocês, a área de influência? Então, Rio Preto tem influência nessas cidades, mas se você coloca Campinas, Rio Preto está subordinada a Campinas. Se eu coloco São Paulo, Rio Preto e Campinas estão subordinadas a São Paulo. O plano diretor, gente, nada a ver, né? O plano diretor é um plano de crescimento da cidade, zoneamento ambiental, zoneamento urbano, para onde a cidade vai crescer. É um plano pensado pelo poder legislativo, executivo, com participação da sociedade civil. Densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro, não. Déficit? Não. Aí viajou. A resposta certa é a alternativa B. área de influência das cidades. Nós estamos falando aí de uma subordinação de uma sobre a outra. Beleza? É uma questão FGV, uma questão pesada, muito bem elaborada, e que você vai acertar se você virar gabaritagel concursos. Calma aí, eu vou te mostrar rapidinho o curso, você vai ver que vale muito a pena. Eu vou mostrar aqui para vocês o curso de Geografia Física para o concurso da PM São Paulo Banca FGV. A gente não economiza no conteúdo. É melhor você estudar, se preparar de uma forma bem solidificada do que achar que vai passar no macete, no rack, numa aula rasa. Então, nós trazemos todo o conteúdo liberado para você. Então, aqui, toda a parte de cartografia, toda a parte de geologia, de relevo e pedologia, matemática que sempre aparece, relevo brasileiro, estrutura do relevo. As aulas são acompanhadas pelos livros digitais, as listas de exercícios, os mapas mentais. Se você descer aqui, climatologia, que é uma temática também importante. Isso aqui é só a parte de geografia física. biomas, os domínios morfoclimáticos, biomas brasileiros, os tipos de biomas. Aqui, a parte de geografia humana. Olha a temática que nós abordamos aqui na questão. Rede e função. Rede e função. Hierarquia urbana. Temática bem pesada. Processo de industrialização brasileira. Temos aqui na parte de indústria. Então, pensa aqui comigo. Você vai prestar um concurso concorridíssimo, com muitas vagas, com uma banca que ninguém está preparado. O que você tem que fazer? Largar na frente, estudar com especialistas. Estou aqui na descrição, ou um mega preço para você fazer parte do nosso projeto de aprovação. Vem estudar no gabaritagelconcursos.com.br. Aproveite, meu povo. Estamos juntos. E mais aulas aqui no canal. Já se inscreva, já desce o dedão no like. Sem likes, mais uma resolução de questões para a gente entender como é essa banca. Valeu, pessoal. Tamo junto.